Então, finalmente, nossa última sessão, 14.10, que é a equação de Bernoulli. Só para a gente contextualizar aqui, saber quando é que essas coisas foram feitas, desenvolvidas, também fiquei curioso, porque eu não entendo muito de história da ciência, então eu fui atrás da biografia do Daniel Bernoulli, então está aqui, esse é o cara que a gente vai estudar hoje, é um matemático físico suíço da Universidade de Bessel, e é dali de 1700 a 1782, o cara até que morreu com uma boa idade, 82 anos, e deixou a sua marca na história, estudando basicamente, além de outras coisas, mas especialmente na dinâmica dos fluidos. Então, ele foi conhecido por esse estudo que ele desenvolveu no século XVIII, praticamente. Muito bem, para a gente estudar e entender o que vem a ser a equação de Bernoulli, eu começo com a minha figura 14.20, que vai nos orientar aqui no decorrer dessa sessão. Então, qual que é a ideia aqui? Então, essa figura aí, ela mostra, como a gente está vendo bem, um tubo através do qual um fluido ideal, a gente está falando sempre do fluido ideal, ele escoa aí com uma vazão constante. Vazão constante, entrar uma quantidade de fluido de um lado, sai a mesma quantidade de fluido do outro lado. Entrou 10 metros cúbicos por segundo, sai 10 metros cúbicos por segundo. Bom, a gente vai supor aqui que em um intervalo de tempo ΔT, um certo ΔV, que é esse ΔV aqui em roxo aqui, ele adentra aí pela extremidade esquerda do tubo, e um volume igual, como a gente acabou agora de ver, pela equação de continuidade, sai ali pela extremidade direita do tubo. Então, você tem aqui esse volume adentrando e esse volume aqui saindo. Pensa nisso como se fosse uma seringuinha, tá? Pensa numa seringa meio torta ali, vem um cara aqui, aplica uma certa pressão aqui, empurra esse cara aqui para frente, esse fluido desloca aqui, aí naturalmente a mesma quantidade de fluido dá uma deslocada aqui e sai aqui por uma certa posição. Beleza? É um sisteminha lá de empurrar fluidos via um êmbolo, por exemplo. Muito bem. O que a gente quer mostrar aqui é uma equação que é mais geral que aquela que a gente estudou até agora, que era a equação para calcular as pressões com uma profundidade e com uma certa altura, né? A gente ficava lá calculando as relações entre pressões, se eu estivesse adentrando ao mar ou se eu estivesse escalando uma montanha. Agora a gente vai um pouco além, porque agora a gente tem envolvido aí também uma certa velocidade, né? Então a gente saiu daquele caso estacionário de hidroestática e avança agora para hidrodinâmica. Então o nosso objetivo aqui é mostrar a seguinte expressão. A gente quer mostrar aqui P1 mais 1 meio de ρ V1 ao quadrado, aqui é o módulo da velocidade ao quadrado, mais ρGY1. Isso aqui é exatamente igual a P2 mais 1 meio de ρ V2 ao quadrado, mais ρGY2. Como é que nós mostramos essa grandeza? Aqui o Y1 é essa altura aqui, veja que eu estou pegando no meio aqui e tal. Então essa é a minha altura, Y1. O V1 é a velocidade aqui. Veja que a velocidade aqui é diferente daqui, né? Não precisa ser necessariamente igual, porque as áreas são diferentes, né? Lembre-se da vazão, não é isso? A1V1 é igual a 2V2. Então se a área é diferente, as velocidades são diferentes. Então eu tenho uma V1 de entrada aqui e eu tenho uma pressão 1 aqui de entrada, que eu vou lá e empurro o meu objeto aqui. E na saída aqui eu tenho uma pressão 2, uma velocidade 2 e uma altura aqui, Y2. Esses são os valores correspondentes de entrada e de saída. Então o que a equação de Bernoulli diz é essa expressão aí que a pressão mais 1 meio da densidade vezes a velocidade ao quadrado, mais a densidade vezes a gravidade, vezes a altura, ela é constante. Ela é igual a V2 mais 1 meio de V0V ao quadrado, mais ρGY2. Então essa expressão aí, ela se conserva. Essa que é denominada a equação de Bernoulli. E ela pode ser demonstrada com uma certa tranquilidade. E a gente faz isso, e aqui eu enfatizo para vocês terem em mente de onde que sai a equação de Bernoulli, que é essa que é a grande, né? O trunfo é isso. O que vai sobrar no final é quando alguém fala, pô, você conhece a equação de Bernoulli? Pô, eu conheço. E aí, como é que você deduz ela? Você deduz por conservação de energia. Pronto. Então é pela lei de conservação de energia. Ninguém vai pedir para você fazer a conta no bar, né? Talvez ninguém vai falar sobre isso no bar também. Não importa. Se você estiver envolvido lá num grupo de pessoas nerds, quem sabe, eles vão falar, cara, eu estudei a lei de Bernoulli hoje, hein, velho? Queria aprender a deduzir. É fácil, velho. Conservação de energia, lei de conservação de energia, sai facinho e facinho. Que é isso que a gente vai mostrar. Então a gente quer aqui, nesse capítulo, demonstrar exatamente isso. A equação de Bernoulli. Então, assim como a equação da continuidade é uma extensão da condição da conservação das massas, como eu enfatizei agora há pouco, isso para o caso dos fluidos, né? A equação de Bernoulli nada mais é do que uma reformulação do princípio da conservação de energia. Então ele não é, de fato, um princípio novo. É só uma forma de escrever a lei de conservação de energia, agora escrita em uma forma mais adequada, né, para a gente trabalhar com a mecânica dos fluidos. É isso. É a lei de conservação de energia aplicada agora para os fluidos. Então agora não tem mais força, não tem mais peso, mas tem pressão, tem densidade de massa, né, que é o que a gente comumente, que a gente usualmente utiliza quando a gente trata os fluidos. Bom, antes da gente demonstrar essa expressão, a equação de Bernoulli, vale a pena a gente analisar alguns resultados importantes que são decorrentes dessa equação. A primeira coisa que a gente pode observar é que, como já esperado, né, a equação de Bernoulli, ela recupera a equação eletrostática. Eletrostática não, hidrostática. Aqui eu também dou elétrico, então às vezes eu recupero. Ela recupera a equação quando a gente está trabalhando com hidrostática, né, que é não fluidos em repouso. Então se eu simplesmente pegar o V1 igual ao V2 igual a zero, então aqui a gente analisa um caso especial aqui, o primeiro caso especial, se o V1 igual ao V2, que é igual a zero, o que a gente tem então ali é que P1 mais ρgy1 é igual a P2 mais ρgy2, o que implica, então, que o meu P2 é igual ao meu P1 mais ρgy1 menos y2. E a nossa expressão aí quando a gente estudou hidrostática, né, para analisar as pressões e tudo mais. Então esse é um resultado importante. A gente recupera, como esperado, né, se tivesse tudo funcionando direitinho, a expressão que a gente já conhecia. Muito bem, outro resultado importante, que até agora a gente não viu ainda, é quando a gente supõe o y constante. Então eu vou trocar um pouquinho essa minha figurinha por uma outra aí. Eu vou pegar algo assim, só para a gente analisar uma outra situação. Então é o caso de altura, é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Então tá aqui, ó. Então nessa situação especial, a gente tem o y1 igual ao y2. Então eu simplesmente igualei ali, o y1 igual ao y2, as áreas são diferentes, as velocidades, agora a gente está falando de hidrodinâmica, né, tem uma certa dinâmica por trás. E o que que tem por trás? Qual é a física nessa situação? Então se a gente colocar o y1 igual a y2 nessa expressão aqui, esse termo cancela com esse termo aqui, e o que a gente obtém no final das contas é que P1 mais 1 meio de Rho V1 ao quadrado é igual a P2 mais 1 meio de Rho V2 ao quadrado. Olha que legal o que que nós temos aí. Se as linhas de fluxo se concentram, como a gente viu, aqui, ó, por exemplo, as linhas de fluxo estão mais concentradas, não é isso? Aqui as linhas estão espaçadas. Se elas se concentram, como a área é menor, a gente tem que a velocidade aqui, V2, ela é maior do que a minha velocidade V1. E aqui a minha velocidade, opa, velocidade V1. Então, se V2 é maior do que V1, naturalmente, o meu P2 tem que ser menor do que o P1. Opa, peraí, a área é menor, isso, velocidade maior, tá certo? Então, ó, aumentei a velocidade, diminuo a pressão. A pressão tem que diminuir para que a igualdade permaneça. Então, isso é muito relevante de ter em mente, tá? Então, tem até uma nota especial que eu vou trazer aqui. Vou puxar esse cara aqui, porque esse cara é relevante para a gente. E vou apresentar a nota para enfatizar isso aí. Só uma análise da expressão do cara, não tem nada de mais por enquanto, né? Então, a minha nota aqui, que é a nota 14,6, ela enfatiza exatamente isso. Então, se a velocidade de um fluido aumenta enquanto ele se move horizontalmente, veja que aí não tem nem Y1 nem Y2, né? Porque se tivesse Y1 nem Y2, a altitude faz com que a pressão varie também, né? Se você olhar aqui, a altitude pode fazer a pressão variar, né? Tá vendo aqui, ó. Então, a altitude varia. Mas, no caso, onde a gente está numa situação onde ele se move horizontalmente, né? Não tem um deslocamento vertical, você não tem uma variação de energia potencial gravitacional, né? Porque levantar ou diminuir ali a altura desse... Ela infere uma variação de energia gravitacional. Se não temos isso, se ele flui, então, horizontalmente, ao longo aí de uma linha de fluxo, a pressão do fluido diminui, a velocidade aumenta e a pressão diminui. Tá claro? Então, nesse tipo de movimento, aumentar a velocidade diminui a pressão. Então, na sua mangueira lá, quando você tampa e diminui a área aumentando a velocidade, a pressão ali interna, ela é menor do que a pressão anterior ali, quando a velocidade é menor. velocidade menor, pressão maior. Velocidade maior, pressão menor. Isso é muito importante, né? Porque nos traz aí, nos remete, né? É uma tecnologia que a gente usa muito, pelo menos usava muito antes da pandemia, que é o caso da asa do avião, né? Se você analisar uma asa de avião, ela vai fazer uso exatamente disso, como a gente já vai mostrar já já. Então, vamos analisar de novo a minha figura 14.4. Então, deixa eu puxar aqui só para 14.14, desculpa. O que nós temos aqui, ó? Nessa região aqui, ó, a velocidade é maior, tá certo? Então, a pressão ali, nos topos, né? Tanto no topo quanto na base do cilindro, ela é menor. Quanto maior a velocidade aqui dessas moléculas atravessando aqui, menor é a pressão. E aí, então, vem a asa do avião, né? Que funciona, basicamente, da mesma maneira. Então, ó, vamos olhar a asa do avião para a gente entender o que está se passando, por que que, de fato, as coisas funcionam e o avião é o meio de transporte mais seguro que existe, né? Porque, no fundo, o avião, ele está imerso no ar, né? Então, a gente fala, puta, como é que um objeto voa no vazio? Não, no vazio ele não voa, velho. Ele só voa no ar, porque se não tiver o ar, ele não vai voar, entendeu? Não tem como um avião voar no vazio, né? Então, é por isso que ele voeia exatamente fruto, né? Da equação de Bernoulli, o resultado da equação de Bernoulli. O que que acontece aqui, ó? Nessa situação, então, uma asa de avião, né? E você tem as linhas de fluxo, aqui, ó, a velocidade é maior. As linhas estão mais condensadas, velocidade maior. Então, a gente tem uma pressão menor aqui. O que isso significa? Significa que as minhas moléculas aqui exercem uma pressão aqui, que é menor, né? Aqui, ó. Pressão aqui é menor do que aqui. A pressão aqui é maior, porque a velocidade é menor. Então, como tem uma diferença de pressão, aqui uma pressão maior, funciona igual ao caso da flutuação, né? Da força de empuxo. A pressão embaixo é maior do que a pressão em cima. Você tem uma força média por baixo maior do que na parte de cima. Então, ele tende a subir no fluido aí, né? E, então, decolar, como a gente está acostumado aí, ou pelo menos vendo, né? De longe os aviões, ele subir. Então, é muito difícil para o avião cair, né, velho? Porque se ele estiver em movimento, a força vai estar atuando para cima, né? E é natural que ele não está, né? Põe na cabeça que o avião não funciona no vazio, né? Ele funciona no ar. É que a gente não enxerga o ar, então a gente pensa que ele está ali, né, passeando no zero, né? Mas não, velho. Ele está em volta. Pensa igual um navio no mar, né? O navio no mar, né? Se você tirar a água, ele afunda, né? Ele cai, né? Mas quando tem a água, né? Quando tem o fluido, ele se mantém em estado. Por quê? Porque você tem uma força de empuxo que empurra para cima, né? Que o mantém ali em equilíbrio, pelo menos, né? Compensando a força gravitacional. Aqui é análogo, né? Você tem aqui uma força devido à diferença de pressão que o empurra para cima. Enquanto ele estiver com velocidade, essa força aí vai existir e ele vai estar ali, então, caminhando ali de forma a se manter estático, né? Seguro no ar. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Assim, vale frisar, né, que a equação de Bernoulli ela é estritamente válida para fluidos ideais, né? Quando a gente tem forças viscosas presentes, parte dessa energia ela é convertida em energia térmica e os resultados aqui eles serão quão mais diferentes, quanto mais for, quanto maior for a viscosidade, tá? Então, o resultado aqui, como a gente vai mostrar agora, a equação de Bernoulli, ela aparece é da conservação de energia, né? Então, se essa energia tiver perdas, né? Então, a equação de Bernoulli ela deixa de ser estritamente válida. Isso é importante enfatizar. Então, finalmente, né, para concluir o nosso capítulo, vamos agora à demonstração da equação de Bernoulli. Então, finalmente, demonstração da equação de Bernoulli. Bom, como a gente viu, né, a equação de Bernoulli é pedido ao Daniel Bernoulli, né, o matemático suíço do século XVIII. E, para a gente demonstrar a equação, a gente parte, novamente, da minha figura 14.20. Está aqui para a gente poder, então, fazer todas as etapas necessárias. Bom, como eu disse, aqui a gente vai fazer uso da lei de conservação de energia. E uma importante observação, já de cara, é que o fluido que está aí entre esses dois planos, né, verticais, separados por essa distância L, ele não muda as suas propriedades à medida que o fluido se move, tá? Então, a densidade aí do fluido é a mesma e tudo mais. Então, ó, se você olhar com cuidado, imagina a situação onde eu venho aqui e empurro isso aqui com um êmbolo. Quando eu empurro aqui com um êmbolo, esse cara aqui vem para cá, esse cara aqui vem parar aqui na frente, né, conforme aqui. Mas toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui, inclusive essa aqui, ela não se altera, tá vendo? Em todo o tempo ela está exatamente como ela estava antes. Então, se eu quero calcular a conservação de energia e entender a variação dessa energia quando eu parto dessa situação 1 e venho para a região 2, todo esse fluido aqui que está confinado aqui, eu não preciso analisar. Por quê? Porque na situação 1 e na situação 2 ele está exatamente como ele estava, não muda nada. Então, o que eu preciso é focar a minha atenção aqui de fato nessa parte que é o que de fato tem uma mudança e nessa parte aqui que é o que de fato tem uma mudança. Durante todo o intervalo de tempo, essa região aqui interna ela simplesmente não tem variação nenhuma nem de energia nem nada. Porque é tudo igual, né? Você pega a situação inicial, situação final, olha para os dois, ali na parte interna não mudou absolutamente nada. Então, não tem por que olhar porque toda a energia que está ali está embaixo ali também. O que mudou eu pego no comecinho e no final. E é essa variação que eu tenho que entender. É aí que está a minha conservação de energia. É aí que eu vou ter que explorar. Então, a gente começa toda essa brincadeira fazendo uso de um teorema que é chamado Teorema do Trabalho e Energia Cinética. Então, como a gente viu em Física 1, a gente tem que o trabalho é igual à variação da energia cinética. O que não é, né? A gente pode deduzir aqui isso aí a grosso modo, né? Se eu tenho que trabalho é a integral da força vezes o deslocamento. Mas a força pela segunda lei é a variação do momento, né? dp dt onde o momento, né? O p é a massa vezes a velocidade. Então, isso aqui me dá dp dt dx. Agora, esse dt aqui quando a gente pega um delta t, né? Não infinitesimal eu posso escrever isso. Se o matemático for fazendo isso ele vai me matar mas na física isso funciona muito bem. Pelo menos para os entes físicos isso aqui pode ser escrito assim também. Só pego o delta t divido o delta x na vez de dividir o delta p. Então, daí o que eu tenho? Lembrando-se que dx dt é igual a v o dp é mdv então, né? Se eu tenho p igual a mv dp é mdv então o meu trabalho aqui, ó só deduzindo essa expressão aqui isso que eu estou fazendo o trabalho aqui me dá mdv vezes v a massa é constante m a integral de v dv isso aqui me dá então que o trabalho no caso de inicial até o final vai dar mv ao quadrado sobre 2 do inicial até o final, né? Que nada mais é do que o meu delta k. Então, está aí o teorema da conservação trabalho e energia cinética chamado teorema trabalho e energia cinética então isso é física 1 só para recordar ou isso aqui que não é o nosso intuito aqui tá aí então a gente parte desse teorema teorema trabalho e energia cinética o que a gente faz? Calcula o trabalho e depois calcula a variação de energia cinética iguala você vai ver que naturalmente vai aparecer a equação de Bernoulli Bom, vamos começar analisando a variação de energia cinética então a variação de energia cinética entre as duas extremidades visto que eu tenho uma velocidade v1 tenho aqui no início uma velocidade v2 no final eu tenho que meu delta k então nada mais é do que 1 meio tem uma certa massa delta m, né? Essa massa delta m aqui é a massa que adentra ou sai em um certo intervalo de tempo delta t então ela é 1 meio de delta m v2 ao quadrado menos 1 meio de delta m v1 ao quadrado velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado 1 meio de delta v multiplicando tudo isso me dá a variação da energia cinética bom como usual quando a gente trabalha com fluidos a gente prefere trabalhar com densidade de massa do que propriamente com a massa então eu posso escrever a minha variação da energia cinética em termos da densidade de massa lembrando-se que o ρ é igual a massa por onda de volume ou seja delta m por delta v variação da massa sobre a variação do volume o que implica então que eu posso escrever a variação da energia cinética como sendo 1 meio de ρ delta v e aqui delta v que é o volume vou continuar mantendo a minha estilizada aqui para a velocidade 1 meio de ρ delta v 2 ao quadrado menos 1 meio de ρ delta v velocidade 1 ao quadrado agrupando os termos aí eu posso escrever isso aqui como 1 meio de ρ delta v v2 ao quadrado menos v1 ao quadrado onde só se atentando o delta m aqui eu simplesmente escrevi como sendo ρ delta v então está aí a variação da energia cinética mas a gente precisa mais do que isso agora a gente vai ter que calcular o trabalho propriamente dito o trabalho ele tem agora duas origens por quê? primeiro sou eu empurrando o fluido então para fazer ele se movimentar eu tenho que pensar que tem um êmbolo aqui eu venho aqui e aplico uma força então eu aplico uma força força vezes o lucramento me dá o trabalho mas tem mais do que isso como eu estou elevando a altura desse fluido a força gravitacional também exerce o trabalho então uma parte desse trabalho provém da força gravitacional então são duas as origens do trabalho o trabalho realizado pela força gravitacional sobre o fluido durante a subida e o trabalho realizado sobre o próprio sistema por algum agente externo eu ali aplicando um êmbolo para empurrar o fluido para ele adentrar de um lado e sair do outro então dois são as fontes de trabalho agora aqui tem uma observação importante se atente a esses detalhes porque é muito comum os alunos se perderem nesse momento esse fluido aqui ele tende a impedir o movimento do fluido que está vindo por trás aqui desses caras aqui então esse cara aqui ele está retendo ele está tentando impedir o fluido então ele exerce uma força de reação sobre esse fluido o fluido vem eu empurro eu venho aqui com o meu êmbolo eu empurro o fluido e o fluido empurra o meu êmbolo mas eu não estou procurando o trabalho sobre o êmbolo estou tentando o trabalho sobre o fluido então aqui eu venho e empurro aqui a minha força para cá agora nessa posição aqui eu estou essa parte do fluido está empurrando ele para cá e esse cara aqui está empurrando ele de volta então a reação ali é uma força no sentido vamos chamar de menos x que é a minha reação então o fluido a frente ele tenta impedir o movimento do fluido de forma que o mesmo aplica uma força de reação no sentido contrário então isso é importante ter em mente a força de reação ela é no sentido contrário então eu tenho aqui vamos analisar essa minha figurinha aqui eu tenho aqui um delta x que eu movimento aqui eu tenho sobre esse peso aqui uma força gravitacional que é um fg sobre esse fluido aqui eu venho e aplico uma força nesse elemento f1 aqui esse aqui é o meu delta x e aqui eu tenho ainda naturalmente a minha força gravitacional mas a minha força aqui é uma força de reação f2 é isso que você precisa vislumbrar na hora que você tiver isso claro aí metade do caminho já foi feito porque os trabalhos agora podem ser calculados separadamente o primeiro o trabalho do agente externo e depois o trabalho da força gravitacional bom o trabalho realizado pelo agente externo qual é? é a força vezes o deslocamento veja que é um produto escalar se a força e o deslocamento forem no mesmo sentido o trabalho é positivo se a força e o deslocamento forem no sentido contrários é um trabalho negativo o produto escalar de dois vetores antiparalelos é menos 1 então fica uma força positiva se o deslocamento é no sentido da força e uma força e um trabalho negativo se o deslocamento é no sentido contrário à força então o trabalho do agente externo ele nada mais é então do que um f1 delta x 1 veja que o delta x não é o mesmo porque as áreas são diferentes então o deslocamento é diferente também para manter a equação de continuidade e nós temos o menos f2 delta x2 visto que nessa posição aqui o deslocamento é para cá e a força é uma força de reação ao movimento que é no sentido contrário então esse aqui me dá o trabalho do agente externo agora o trabalho da força gravitacional o trabalho da força gravitacional essa já é um pouco mais tranquila ela nada mais é do que a massa vezes a gravidade vezes a altura então a minha altura qual é? eu estava no y1 fui parar aqui no y2 então esse h nada mais é do que y2 menos y1 esse é o meu h que eu levei eu peguei o cara que estava aqui trouxe até aqui esse tamanho aqui é o y2 menos o y1 então o meu trabalho da força gravitacional nada mais é do que delta m vezes g vezes y2 menos y1 porém e presta atenção aqui é um trabalho negativo por quê? porque a força da gravidade é pra cá e o deslocamento do fluido é pra cá o fluido está subindo ele vem daqui e vem migrar aqui pra cima então eu estou levantando o fluido à medida que uma força está aplicando um trabalho uma força no sentido contrário ao deslocamento logo esse é o trabalho da força gravitacional é um trabalho negativo igual a menos delta m g y2 menos y1 o trabalho total então nada mais é do que a soma de tudo então vai ficar um wt que é igual a menos delta m g y2 menos y1 mais f1 delta x1 menos f2 delta x2 agora então reescrevo como usual em termos da densidade de massa e a força em termos da pressão que é o que a gente faz então o trabalho total ele pode ser escrito também agora em termos da pressão e da e da densidade de massa como sendo menos o delta m é ρ vezes delta v então é menos ρ delta v g y2 menos y1 mais a força eu vou dividir pela área e multiplicar pela área então é o seguinte vou fazer assim f a1 a1 multiplicar e dividir por a1 não muda nada então esse cara aqui fica p1 vezes a1 delta x1 menos p2 a2 opa a2 delta x2 agora a área vezes o deslocamento me dá o volume esse cara aqui é o delta v esse cara aqui é o delta v de forma que o trabalho total então ele é igual a menos ρ delta v g y2 menos y1 mais p1 delta v menos p2 delta v está aí o trabalho total que era o que eu queria calcular agora eu tenho o trabalho tenho a variação da energia cinética então agora é só igualar porque a gente já sabe pelo teorema trabalho energia cinética o trabalho é igual a variação da energia cinética então vou copiar minha energia cinética aqui está aqui copiar colar está aqui as duas pressões agora a coisa está morta só igualar a gente vai ver que tudo sai facilmente só se atende o que a gente fez até agora calculou a variação da energia cinética calculou o trabalho as fontes do trabalho são duas se atende aos sinais e as forças de resistência a força gravitacional construir o trabalho construir a energia cinética escreve tudo em termos da densidade de massa e da pressão porque é o que a gente usualmente trabalha quando a gente trabalha com fluidos e depois usa o teorema se atentando que o trabalho novamente é igual a variação da energia cinética então igualando os dois termos a gente tem então aqui ó então primeiro termo lá de cima menos ρΔV GY2 menos Y1 mais P1ΔV mais P2ΔV isso aqui é igual a variação da energia cinética ou seja é igual a 1 meio de ρΔV P2² menos P1² note que todos os termos tem ΔV então eu posso dividir o lado esquerdo por ΔV e o lado direito por ΔV vai embora vai embora vai embora vai embora ou seja no final das contas eu tenho que menos menos ρG Y2 Y2 menos Y1 mais P1 mais P2 é igual a 1 meio de ρ P2² menos V1² faz a minha distributiva aqui tudo então vai ficar menos ρGY2 mais ρGY1 mais P1 mais P2 RhoGY2 igual a RhoGY2 1 meio de ρV1² igual a 1 meio de ρV1² igual a 1 meio de ρV2² menos 1 meio de ρV1² é igual a P2 mais ρGY2 mais 1 meio de ρV2² que é a tão esperada equação de Bernoulli em outras palavras o que a gente está mostrando é que P mais ρGY mais 1 meio de ρV² é uma constante basicamente é a conservação da energia o termo aqui 1 meio de ρG² esse termo aqui ele é chamado de energia cinética específica por quem vem da massa específica então faz analogia com 1 meio de mV² 1 meio de ρV² é chamado de energia cinética específica que nada mais é do que a energia cinética por unidade de volume qual é a energia cinética por unidade de volume e aí então sai a nossa equação de Bernoulli só para enfatizar essa dedução toda então eu trago aqui a minha nota que eu fiz os passos a passo vamos lá vamos lá acho que está aqui está aqui a minha nota sobre a demonstração então a gente começa se atentando que o intervalo de tempo Δt um volume Δv entra pela esquerda e sai pela direita vou puxar minha figura aqui só para para a gente poder ir analisando então o intervalo de tempo Δt entra aqui um volume Δv e sai um volume Δv pela direita o volume que entra igual ao volume que sai o fluido entre os planos separados por essa distância L não muda as suas propriedades então nós nos preocupamos somente com as mudanças nas extremidades essa região aqui a gente não precisa se preocupar com ela quando a gente trabalha a variação da energia porque na situação inicial e na situação final elas são iguais essa não muda nada a variação da energia cinética é fruto da variação da velocidade nessas extremidades o trabalho gravitacional é negativo se atente a isso pois o deslocamento e a aceleração tem sentidos opostos e a gente tem um trabalho positivo que é realizado sobre o sistema na entrada para empurrar o fluido e um trabalho negativo também realizado no sistema que é de coibir o movimento calcula o trabalho calcula a variação da energia cinética trabalho igual a variação da energia cinética escreve tudo em termos de pressão e densidade de massa ou massa específica e aí naturalmente sai a equação de Bernoulli que é a nossa equação de conservação que descreve a dinâmica de fluidos ideais porque a gente está falando de conservação de energia então não pode ter calor não pode ter ruído não pode ter nada disso então descreve a dinâmica dos fluidos ideais quando você tem variação de pressão variação de altura e variação de velocidade para concluir o nosso capítulo a gente finaliza fazendo o teste 14.4 e o teste é o seguinte a água escoa suavemente pela tubulação da figura descendo no processo descendo no processo então ela vem daqui e vem parar aqui muito bem ordene as quatro seções numeradas da tubulação de acordo com a vazão bom a vazão é a quantidade de litros que entra por unidade de volume por unidade de tempo veja se entrou um metro cúbico aqui em um segundo esse cara aqui vai passar um metro cúbico por unidade de tempo esse cara aqui vai passar um metro cúbico por unidade de tempo e aqui vai passar um metro cúbico por unidade de tempo senão em algum lugar ia estar entrando água ou saindo água de algum lugar então a vazão como a gente já viu na equação de continuidade ela é uma grandeza constante então não tem variação da vazão a vazão é igual que entrar de um lado sai do outro o que passa de um lado passa do outro e assim por diante certo então a vazão ela não muda a velocidade b a velocidade ela está sempre relacionada com o quanto as linhas estão condensadas ou as quantas linhas estão espaçadas quanto mais próximas as linhas de fluxo ou seja menor a área maior a velocidade então aqui a gente tem uma velocidade v1 aqui uma velocidade v2 aqui uma velocidade v3 e aqui uma velocidade v4 então a área menor em v1 então v1 é maior que v2 a área de v2 e v3 da seção 2 e 3 é igual então v2 é igual a v3 e a área v4 é ainda maior então a velocidade de 4 é menor simplesmente por também se atentando de que a vazão é constante diminui a área aumenta a velocidade aumenta a área diminui a velocidade e finalmente a pressão p do fluido em ordem crescente a pressão está relacionada com a velocidade mas também com a altitude tá certo quanto mais larga a seção menor a velocidade maior a pressão tá certo quanto menor a velocidade maior a pressão e quanto mais baixo você tiver maior vai ser a pressão nem precisa da profundidade quando eu vou descendo verticalmente me afundando ali a pressão vai aumentando então apesar da velocidade aqui ser igual a velocidade aqui a pressão nessa região é maior do que aqui porque aqui eu tô numa profundidade maior do que essa aqui o tubo é aberto né então você tem aqui uma pressão maior aqui do que aqui então a maior velocidade é a menor pressão então ele quer saber a pressão a maior pressão então é na região 4 depois na região 3 depois na região 2 apesar das velocidades aqui serem iguais esse aqui tá mais a fundo tá mais pra baixo quanto mais largo e mais baixo maior a pressão e finalmente em 1 você tem ali uma pressão ainda menor porque desculpa é uma pressão é ainda menor visto que a velocidade é muito maior e ela tá na mesma altura do que o V2 então a pressão é 4,3,2,1 e a velocidade é V1 que é maior que V2 que é igual a V3 e por sua vez é maior que V4